Bom dia, bom dia meus amores, já tô aqui ó com meu computadorzinho na mão pra resolver as coisas, obrigações da vida, que era pra ter resolvido ontem, não deu tempo eu vou resolver tudo agora de manhã pra ficar livre, depois ir pra academia que hoje eu vou, desde sexta que eu não malho e ainda, né, cheguei ontem querendo pegar uma gripe, mas já tô bem melhor hoje acordei outra pessoa, ainda só meu nariz ainda tá entupido eu tô falando com vocês e tô sentindo, né, que eu tô falando meio pelo nariz mas fora isso eu tô ótima, então eu vou malhar pra poder também expulsar essa gripe de vez tipo, se tá chegando, vai embora de vez e é isso, um dia lindo pra vocês, abençoado que seja um dia incrível, com muita paz, muito amor bora lá, começar? e a nossa árvore? é que lindo agrade bloco e a nossa árvore? Ó, se vocês quiserem contratar pro Natal de vocês, a gente tá, né amor? Tchau, tchau, tchau.